Ó, tira o caminhão, vai pra ir pra um lado aí, irmão. Vem embora, vem embora, vem embora assim, assim mesmo. Vem embora. Caminho, tá aqui na pista aqui? Vai mesmo, tá, vai. A gente vai garim. Vai indo. Baixa a suspensão. Baixa bem a suspensão do cavalo. Vai embora, vai embora. Baixa a suspensão, abaixa. Vai abaixadinho. Vai indo, vai indo. Vai indo. Vai indo e passou, tá bom, tá bom. Vai embora. Vai, estamos 10 centímetros, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora que passou. Vai ao outro lado tem que passar lá onde passou o ônibus positivo. Vou te esperar ali. Ó, no outro lado, lá na direita, lá onde passou o ônibus. E aí E aí E aí Obrigado.